O Cadastro Nacional de Adoção foi integrado ao Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas que inclui outras 47 mil crianças que estão em instituições de acolhimento de todo o país. E sabe o que isso significa? Mais rapidez no processo de adoção. E para manusear esse novo sistema, os servidores do Judiciário Mato Grossense que atuam na área da Infância e Juventude, receberam instruções de representantes do Conselho Nacional de Justiça. Vamos fazer um sistema nacional único com as informações de todas as crianças e adolescentes com medidas protetivas e também as disponíveis para adoção. Essas pessoas estão sendo capacitadas para alimentar e também direcionar todos os processos de habilitação. Existe atualmente em Mato Grosso 650 crianças acolhidas em 81 unidades. 77 estão disponíveis para adoção. São aproximadamente mil famílias habilitadas. Mesmo assim, muitas vezes, o encontro ideal leva algum tempo e nem sempre ele acontece de fato. Por isso, o CNA foi reformulado pelo CNJ. O objetivo do novo sistema é que a criança seja o sujeito principal do processo. E as novidades não param por aí. Pessoas interessadas em adotar também serão beneficiadas, já que agora poderão acompanhar em que posição estão no cadastro. A intenção é que esse sistema unifique todas essas informações com o caráter nacional. Se não existe um pretendente à adoção para uma criança numa comarca X, o juiz, a equipe técnica, poder consultar em uma outra comarca a existência de um pretendente que possua perfil desejável para aquela criança. E se em uma outra comarca, em outro estado, não houver esse perfil, possa fazer também a consulta de pretendentes internacionais. Esse sistema, ele emite alerta também. Ele emite alerta de prazo para os magistrados cumprirem, tanto da habilitação, da destituição do poder familiar e da adoção. Com esses alertas, o processo vai ser mais ágil, ele vai dar celeridade. Então, assim, essa criança vai ser colocada mais rápido aí no seio de uma família.